Música O Timor-Leste e a Catatina é uma sempre lá convida, causa o que se mora a Stengue no vítima Baracliu, mas o que se município dele. O irmão e a companhia reportagem da equipa de Amén preparou-nos. O Timor-Leste e a Catatina é uma vez que mora a Stengue no vítima Baracliu. Oowner-Leste e a Catatina é uma vez que mora a Stengue no vítima Baracliu. O que é isso? 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 A situação, a habitante da aldeia Loque Neon, Sucu Santa Cruz, Maria Branca Barreto Saldanha, sente preocupada com a intervenção da parte saudilha sobre a atividade referência de todos os que fazem. A comunidade de Sirajus e aldeia, 4 de setembro, no 12 de outubro, confesa que, caso dengue, saimakás, laos, tamba, sirajalou limpeza, basira neuma, maibê, tamba, falta infraestrutura básica, hanesan la iha bedala, non ne provoca benalijo, hodifo oportunidade basusu morisba. Além de ne Sirajus considera autoridade municipal dili la iha gestão, no seridade ato resolve problema dengue nebe hamate ona emabarak. Laos, consenso a comunidade nema, sidaugia, maibê, itania, autoridade, liliu hanesan a município dili, maca, sidaugia, tau, antenção, o enxato halou gestão baliço, sirnei. Tama competência quando halou gestão baliço, né, autoridade município nian. Além de laos de gestão lixo, mas ligado moço, infraestrutura básica, sirnei, vem, maca, liliu hanesan bedala, hanesan, vem, maca, dalaruma, labele, labele, tumba, baleta, tamba, laiha, planamento nebe, maca, si tenia autoridade município dili, município sida, eleu, município dili. Tudulose, parte da autoridade competente tem criado condições quando halou sensibilização. Quando a comunidade utiliza condições, sernebema, karek, autoridade se prepara, namak lahou diak, entao, e tabele se halou sensibilização, kona ba, kese daram be, itani a comunidade sernebema, ladung, eh, diak, kona ba, utiliza, ve, sedeca, panha, eh, patinen, nenek, karek, guverno, ka, intano, autorda de se criado, mas, como que, fatinen se dara, cero, cero, inhalou sensibilizaUS, mos, hanesan, dada, cero, 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 e. ki, atu bele, tene a comunidade, para, anjoat, belem, dupois, andesan, bedala, dara, dara, uma, bedala, sere, dara, e, dara, aí, kata, que, uji, umalet, sere, Nós não temos que se envolver e não ter que fazer nada. Mas não há também. Mas não há ninguém, mas não há nenhum problema. Entre as autoridades, nós temos que se envolver com a gestão da infraestrutura básica para nós, mas nos comentários e ter que ver a nossa comunidade. É o problema. Nós não temos que se envolver. Nós não sabemos que... O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho. Então, isso vai acontecer no Iraque, mas a comunidade, a maioria, está na iniciativa atuada, está uma também uma lara, isso é lixo, lixo fato, não é? A questão é, o presidente da autoridade municipal dele, Galarmina Filomena Saldanha Ribeiro Hateten, e a parte do Programa Nacional de Desenvolvimento Suco KPNDS, a atividade lubukida, onde minimiza inundação, onde a Rússia quer a mensagem da comunidade Sira e Adililara, atua a segura e a Rússia limpeza, onde não é, pelo Hadocan Rússia dengue. O Programa de infraestrutura mínima, saúde, saúde, barreira, pois também é ligado a inundação, onde tem a terraço, cadalha, lorina, satan, bela, abertuja, fogo, cuda, reflorestação. Mas o governo, a gente pode colocar a atividade de barra, ajuda com a minimizar inundação, e o março nem o março. Agora, a gente tem que falar, o governo não se livrar a nos comentários. A nos comentários, às vezes, é atividade comunidade. A gente tem que falar, atividade comunidade. Cada cidadão não tem o dever, a obrigação, mas não tem o dever de ir para ela. Se não tem o dever de ir para ela, não tem o dever de ir para ela. Não tem o dever de ir para ela. Antes de ter saúde, não tem o dever de ir para ela. Não, não tem o dever de proteger a saúde direto de Aleman. Há uma mensagem para a gente que assegura que a gente tem o dever de ir para a comunidade. O mundo tem o dever de ir para a comunidade, então nós temos o dever de ir para a comunidade. Nós temos um dever de ir para ela. Minha roupa é melhor para você. Nós temos que usar o desvôo para a comunidade. A gente tem que usar o desvôo para uma magnificentidade do dever de ir para a comunidade. Nós estamos no dever de ir para ela. O Ministério da Saúde resiste a causa do município de Linhan, o município de Linhan, o vítima mortal, o vítima mortal, o vítima mortal. O número registrado é o caso do baragliu, o moço e o posto administrativo do Analesu, o total é o vítima mortal. O inseto previne Morash dengue, que tal uang pertizitanian huse susuknya tata, lihusi hamos itanya fatig, liu liu iha lidung nebena konung ho bena liung no fuar barak. Hanesan lema Saudi nyan itanya Saudi iha itanya lima razi, honunei, cuidaduan, antes cuidade emaselu. Kari kitanya maluk ruma iha sintomas makas ising manas, que está a Luan, lori lalais para o Centro Saúde NBBC. Equipa Cobertura, GEMEN.